Ah, como você joga com a complexo de sangramento sem o Shura? Parabéns pra ele, ele merece um para-a-bens. Vamos aqui, vamos botar fogo em geral aqui. Vamos brincar aqui pra soltar fogo, soltar fogo. Botarmos um brilho aqui. Ah é, né, eu tô sem a minha júnior aqui, né, galera. Um pouquinho triste isso, talvez. Mas a gente vai botar aqui. Olha o bafco, né, pra gerar energia. Beleza, ele começou suave no ataque base, ele tá vindo aí pra tancar. Vamos lá o bafco, frita todo mundo. Tá bom, no frita todo mundo de novo, ó. E vai assim, ó. Só sobrevive. Beleza, já diminuiu o dano aí bastante do Tanato dele. Do Ophel. Agora falta curar, né. Ah, vou dar um ataque desses dois aqui, porque se não eu ganhar dois turnos, não vai rolar não. Aí a Saura cura mais ainda. Agora só depende da Afrodite ajudar a gente no RNG, né. Ajudar não ajudou não, mas a gente vai esconder a Saura aqui por vir das dúvidas. E vamos usar esse ataque aqui, que na próxima a gente reserva o Tanato dele. Esse grito não é do Kanon não, né. Vamos ver se ele, ele não vai gastar todas as energias do Kanon novamente, porque eu já tirei a Fada do Pântano. Ele gastou, velho, que roubado. Ih, foi, foi, foi. Vai lá, cura, Saura. Cura, eu acho que ele é na Artemis, né, velho. Mas cada um vai em quem quiser, né, velho. Então a gente vai colocar aqui no Tanato, que já vai botar fogo em todo mundo, já, 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 hein. E aí o Lune vira DPS na próxima rodada. É, machucou um tiquinho, mas não foi tanto assim, não. Todo mundo ali com, geral, com cinco foguinhos na cara, velho. Beleza, já botou curar finalmente, pensei que esse dia nunca ia chegar. E vamos dar esse segundo ataque aqui. Ah, vai na Sauri mesmo. Ó, o foguinho tá causando dano, mas a Sauri cura tudo. É, aí não resolve muita coisa, não. Ela bloqueou a cura lá do Alba, ficou roubado. Agora a gente reseta esse demônio aqui, tá doido. Vai estourar, né, a minha moça, né, velho. Tá louco. Regaça ele aí. Só tô, só tá visível, né. Tá, beleza. Vamos continuar curando aí novamente. Gente, é, eu tiro o sangramento do Tanato, né. Ó, arrebentou, hein, com foguinho, arrebentou com não sei mais o que. Ó o foguinho arrebentando aí, galera. Ó o foguinho arrebentando, hein. Agora, a chicotada. Aí, ó. Vamos lá no Afrodite? Vamos no Afrodite ou no Orfeu, hein. Acho que eu vou no Afrodite, porque Afrodite é o demônio. O que é isso, gente? Que é isso? Que chicotada flamejante foi essa, galera? Que chicotada flamejante foi essa? Essa aí foi top, velho. Ai, ai. Gostei demais. Bom, a chicotada e do Beto Carreiro. Vamos ver aqui. O cara tá de Minos, né, cara? O que eu posso fazer contra o Minos? Vou colocar aqui. Ô galera, o áudio começou a chear aí. Fala, achando que o áudio começou a chear aqui de novo essa bosta. Renição emulador. Vamos eliminar quem aqui. Quem é o mais papel? Não tem personagem de papel aqui. É tudo tanque, né, velho? Mas o mais chato é o Minos, com certeza. Vou botar aqui a cura. Ah, mas dá pra eu neutralizar aqui, né? Deixa eu ver. O Taranto joga depois. Ok, eu escondo a Saori e vida segue. Eurix, isso mesmo, Eurix. É por isso que a Eurix é fascinada com o Orfeu, velho. Tem Eurix que sabe escolher muito bem aí, ó. Vamos aqui no... Só podia usar isso que o dois, né, o imbecil. Porque a Saori vai curar tudo de novo. Ah, que parece a... Formigão é como se estivesse caindo chuva. Como se estivesse caindo chuva. Mas deve estar baixo aí pra vocês, não sei. Agora a minha Saori já tá vulnerável, né? Aí agora tem que tomar cuidado. O Minos pode chegar lá e cancelar a minha cura, né? Mas se ele cancelar a minha cura, eu consigo ativar o Artemis, pelo menos, na próxima rodada. E já vai desembolar o Foguinho e o Sangramento, hein? Foguinho e o Sangramento aí desbolando. Ah, é aqui que a galera tá usando tudo Juni e Saori aqui, né? Vamos lá, vamos atacar aqui o Minos. Vamos gerar energia. Nem preciso de energia no time, mas vamos gerar. Preparar pra rodada 3 pro Luno e dar aquela chicotada marota. Vou botar aqui os fogos. Ó, 4 fogos, 4 Sangramentos, não, 5 Sangramentos já, né, galera? Quem que eu vou deixar aqui pra imortalizar? Vou deixar Artemis. A Obafika revive, não une e ninguém ataca. A Athena, talvez revive, né? Caminha, então talvez na frente. Não, aqui ó, Sangramentos aqui, infelizmente, não vai dar nessa rodada, não, hein? Vai dar no Minos, né? Ah não, já dá aqui, ó. Já vai botar Sangramento em todo mundo aqui, ó. Delicinha, delicinha. Vamos no Minos, então. Já tá rolando fogarelo aí, em geral. Ó, o Mil tá com uma borboleta, mas ele vai dar dois ataques, então ele vai arrebentar, velho. Olha, ele foi na Artemis, é. Cada um faz o que quiser, né, pra conseguir suas vitórias, né? É porque ele ia na moça ali. Olha isso, olha esse dano. Olha esse dano, cara. E virou lenda nessa ouro. Ah, o cara jogou foi muito bem. Parabéns. O Renato vai botar fogo em todo mundo agora, todo mundo pro Sangramento. Ih, agora vai ser aquela, ó, Sangre Kame. Ah, Junior aí, ó, botando fogo, ó. Ah, não vai ter essa ouro agora pra curar, né? Por causa da minha... Ah, não, pelo menos ela tem duplo turno, né? A minha... A minha Artemis. Eu nem ligo pra duplo turno agora. Agora é esperar o cara fritar, né? Ou mais... Atena não morre, não, Atena. Deixa eu ver se eu vou... É, eu vou na Atena. Não, embora se eu for aqui na June, vai todo mundo aparecer. Um por um. Só porque vai ficar mais bonito no vídeo, ó. Agora, ó. O Audi dando um erro. Da cidade 1. Nossa, achei que ia ser mais bonito, hein? Enfim, mas vai sim o Sangramento agora, ó. O Sangramento, ó. Mais a queimadura. Ah, sobreviveu, cara. Tosco. É, perdeu o shieldzinho ali, ó. Mas a Saori vai falecer. Com o Sangramento, mas queimadura. Mas deixa eu ir aqui, primeiro. Faleceu, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, o problema é com o Mil, ele perdeu tudo, né? Se o Mil dá um hit skill ali no meu Tainá, só faleci. Nossa, deu hit skill caro. Ah, eu vou perder, né? Eu falei que o Audi vai ficar ruim? Eu vou começar a dar eco pra sentir, mas eu sei que eu vou perder. Infelizmente, hip. Como eu vou eliminar esse Mil? Eu não consigo eliminar o Mil. Pelo menos a Atena do Carão tá bem upada, né? Pra eliminar a minha Atena. É, mas minha Atena também não tá upada, né? Pra ficar imortal, né? Isso faz muito sentido. Vamos lá. Virou lenda. Norte, vou o Elfo lá, velho. Agora vamos ver aqui o que ele vai fazer com o seu Lune. Nossa, olha o dano desse Mil, cara. Ganhei uma nova rodada. É, faleci bonito dessa vez, né? Dessa vez não deu. Tchau. 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 Tchau.